Vamos falar de esportes, vamos falar de direito desportivo, de direito de futebol e das tantas possibilidades, da vastidão, dos tantos campos que temos para atuar na advocacia? Para tanto, estamos aqui com a doutora Ivani Bramante e o doutor Igor Bellini, dois juristas de renome e expert nessa área e que trarão temas de muito impacto. Doutora Ivani. Pois é, doutora Sara, o direito esportivo transita interdisciplinar com várias áreas. Nós vamos tratar aqui um pouquinho do transgênero, do atleta transgênero, tratar um pouquinho da gravidez da atleta, o salário maternidade e risco ambiental no atletismo de rendimento, no atletismo de risco e forço físico, tratar da empresa de futebol, agora chamada SAP, que é a Sociedade Anônima de Futebol, e outros tantos temas candentes. E a questão também do assédio moral e a violência no ambiente de trabalho desportivo. E também temos aí uma abordagem sobre as questões de direito previdenciário que só vem do programa. Doutor Bellini. A gente vai falar um pouquinho sobre essa obra que muito me apetece falar, até porque sou organizador dela, que é uma obra plural sobre o direito do futebol, demonstrando como o direito aplicado ao esporte, mas especificamente o futebol, é muito amplo. A gente falou um pouquinho também sobre como a gente tem influência do direito do consumidor, até porque a atleta é consumidora do contrato de representação do agente, como outros campos de conhecimento servem de apoio ao direito e ao futebol. Assistam que vocês vão gostar. Não percam, bate bola com esses dois craques do direito do esportivo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto